O que todos queremos saber é quem é que foram as candidatas mais votadas de cada categoria. Por isso, vou começar por chamar em forma aleatória as três candidatas mais votadas da categoria Miss Teen de Portugal. E elas são... Pois é, que já tenho aqui o envelope, verdade? Vamos lá. E a terceira candidata a entrar no top 3 melhor traje Miss Teen de Portugal é... Miss Teen Beira Baixa! Agora sim, quem é que será a vencedora do melhor traje Miss Teen de Portugal 2022? Estão prontos? Não me parece. Não me parece. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Um forte aplauso! Muitos parabéns e muito obrigada mais uma vez. E agora vamos passar a conhecer a mais votada na categoria Missas.